Olá, aqui é o Marcos Kim, hoje é dia 8 de maio de 2024, uma quarta-feira, quarta-feira muito quente, já deve estar fazendo aqui uns 20 dias que não chove na região, porque a chuva está lá, todo o lado do Rio Grande do Sul que está causando grande estrago, parece que em 3 dias choveu, o que não choveu em 2 meses lá, choveu em 3 dias, então está uma situação bastante brava no Rio Grande do Sul, e por aqui nada de água, podia distribuir um pouco dessa água, mas o calor aqui também está a 30 graus, aqui dentro lá fora deve estar aí nos 34, 35 graus, está bastante quente. No sábado passado nós estivemos na Bimini, onde teve a colheita do hibisco, agora é a safra do hibisco lá na fazenda Bimini, e a gente colheu bastante lá, até o Reinaldo Gabriel, um fotógrafo importante aqui da região, tirou algumas fotos minhas, ficou bacana, o Reinaldo, obrigado pelas fotos. E aí, depois da colheita, eu estava procurando o dono da fazenda, o Daniel, que estava acompanhando um grupo de escoteiros, e apareceu a monja Jisun, e a poetisa Alice Nassu, uma senhorinha de, acho que 93, 94 anos, e eu acabei acompanhando elas na colheita, né, porque elas chegaram um pouco atrasadas, e foi bacana, porque além de conhecer, que eu queria muito conhecer a dona Alice, que ela escreve muito bem, tem alguns livros já publicados, é muito bacana as poesias dela, e ela me comentou, enquanto a gente colhia, né, porque eu estava explicando para eles um método de tirar a nossa semente, né, que é um processo de enfiar com esse furador de coco, e eu já tirei todas as sementes aqui, olha, né, e aí eu estava mostrando para eles a praticidade de usar esse furador de coco, né, para tirar essa sementinha aqui, que ela vem grudada aqui, né, ó, na hora de tirar, aí eu estava jogando fora a semente, a dona Alice falou, não, não joga fora não, essa é a parte mais importante da, mais importante não, mas é também importante da, além da, da, da folha aqui, né, a semente, ela disse que é importantíssima, porque dá para fazer suco com ela, e o sabor é igual a folha aqui, então, ela falou, aproveita bem, outra coisa, é que ela é muito rica em pectina, então, eu vou fazer agora uma geleia, e ela falou, usa a semente misturado na, na, com essa folha, porque ela vai dar essa viscosidade de gelatina, que alguns colocam a gelatina na, para fazer a geleia, e ela falou, não, basta colocar a sementinha, tá, então, eu vou colocar a sementinha, só que eu coloquei, para depois não ter o trabalho de ficar separando, eu taquei aqui dentro da peneirinha, ó, peguei duas peneirinhas, de metal, e vou tacar junto lá no, na panela, depois, retiro, pelo menos ela, a sementinha não fica misturado, não dá o trabalho de você ter que ficar separando manualmente, tá, bom, espero que dê certo, né, então, e outra coisa importante, que ela disse também, é, pra usar, um pouco de vinho seco, nessa geleia, eu nunca tinha ouvido falar, de usar vinho seco, falei, mas qual o motivo do vinho seco, ela falou que, é, usando o vinho seco, na geleia, ela não, não embolora, então, tem uma durabilidade muito maior, então, é um ótimo conservante, segundo ela, tá, então, são algumas experiências que eu vou tentar fazer aqui, pra ver se vai dar certo, tá, porque eu não peguei assim, a quantidade, porque essas pessoas de idade, elas fazem por experiência, né, então, não tem assim, a bota tantos, tantas gramas disso, tantas gramas daquilo, elas vão botando meio a olho, né, então, nós vamos fazer essa nossa geleia, vamos ver se vai dar certo, ok, vamos lá, então, bem, essa nossa panelinha, panelinha de parede grossa, pra fazer doce, é bom usar panela de parede grossa, né, aqui, eu tenho, já, desde sábado, eu deixei limpo, é, tem meio quilo, aqui, de, de polpa, tá, olha que beleza, tamanho, hein, né, e aqui, olha, nós vamos colocar, essa quantidade de semente, que eu vou dar um jeito de acomodar aqui, e, vinho, acho que eu vou colocar aqui, o que, vou botar um, botar 100 ml, tá, pra meio quilo, qualquer coisa, depois a gente dá uma, uma corrigida, tá, e, eu acho que eu vou botar também, uns, 200 ml, de água, tá, sabe o que que é, eu tava pintando, o pessoal tava pintando aqui fora, e desconectar o, o botijão de gás, vou ter que ir lá, conectar, voltamos daqui a pouco, bem, conectamos lá o botijão, agora deve vir o gás, hein, isso, então, aqui, eu vou deixar, semi-tampado, e, aguardar, ele murchar um pouco, assim que der uma, uma, uma murchadinha, a gente volta no processo, bem, enquanto a nossa, nosso hibisco ali, tá, tá cozinha, comendo, eu vou experimentar, pra fazer suco, com essa, com a semente, vamos ver se, que a dona, dona Alice disse, que, é gostoso, então, vamos fazer, aqui, olha, tem, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 sementes, aqui, tá, 500 ml de água, vou colocar um pouco de adoçante, aqui, tá, Essa semente tem uns pelinhos, então, é bom usar uma peneira bem, bem fininha, tá, de trama bem fina, Deixa eu ver se eu tenho uma, acho que vou usar essa aqui, ó, mais fininha, Bom, aqui já dá pra cimentar, ó, É, não é ruim não, hein, Não tem azedinho, não tem, Não dá pra ver, que, que, que fruta tem sabor, esse sabor, Dá pra colocar mais fruta, até, tá, Hum, refrescante, Vamos ver, quebra o galho, né, Ó, com, 10 minutos, já tá começando a, Soltar o próprio caldo, né, Eu acho que vou colocar um pouquinho mais de, de água, aqui, Pra ver se ele atinge a, a sementinha, aqui, ó, Que a sementinha, tá meio pro fora, Vou colocar mais uns, 200, 300 ml, tá, Tá bom, 150 ml, aqui, de, De água, Eu vou baixar o fogo, Eu acho que eu vou colocar o açúcar, já, Aqui tem, 350 gramas, de, de açúcar, tá, Eu não sei se, seria essa quantidade, Mas eu vou colocar isso aqui, tá, Então, agora nós vamos deixar, nesse cozimento aqui, No fogo baixo, tá, E, de vez em quando, eu vou dar uma mexidinha, Aí, a hora que estiver um pouco mais adiantado, E, de vez em quando, a gente volta, Entendeu? Já tá dando 30 minutos de cozimento, E, vou tirar, Essa sementinha aqui, tá, Porque, Eu acho que daqui a pouco, Já vai tá pronto, Porque, Já tá começando a, Formar risquinho no fundo da panela, Então, Sinal que já tá no, No ponto de, Desligar o fogo, tá, Acho que mais uns, Cinco minutos, Já vai tá, No ponto, Pra gente desligar, Ok? Então, daqui a pouco, Nós voltamos, Ó, Tá dando, 40 minutos, Já, Pro meu gosto, Já tá, Pra quem quiser, Deixar ele bem mais duro, Aí, pode deixar mais tempo, Acho que, 50 minutos, Mas, Eu gosto, Meio, Maciozinho, Né, Amor, Mais, Cremozinho, Aí, Tá no ponto, Eu vou, Desligar o fogo, Aí, Assim que der uma, Esfriadinha, A gente volta, Pra fazer o teste, Ok? Até daqui a pouco, Bem, Já deu tempo, De dar uma esfriada, Deixa eu pegar aqui, Ó, Piquitina funciona, Hein? Ó, Eu aproveitei, Enquanto, Estava esfriando, Eu fiz um, Creminho, Meio rápido, Aqui, Creminho, Bem simples, Não, Geralmente, O creme, É, Colocando um pouco, De leite condensado, Né, Mas, Eu só coloquei, Um, Uma gema, Uma gotinha, De, Baunilha, Leite, E, Amido de milho, Tá? Só, Pra acompanhar, Pra, Porque, Esse aqui, Como ele é ácido, Ele, Aqui, Dá um efeito, De contraste, Né? Ó, Então, Vai ter, A geleia, Com, O creme, Aqui, Vamos ver, Eu nem experimentei, Pra ver, Como é que tava, De açúcar, Vamos ver, Como é que é, O creme, Ainda tá, Tá quente, Né? Mas, Vamos ver, Perfeito, Gente, Olha, Ficou boa, A geleia, Hein? Essa receitinha, Da, Da, Dona Alice, Aí, Funciona, Hein? Não, Fica com, O sabor, De vinho, Né? Que é, O vinho, Evapora, Ó, Bem firminho, Né? Ficou bom, Hein? Eu acho que a, Essa geleia, Com, O creme, Dá um equilíbrio, Bom, Né? Perfeito, Gente, Então é isso, Até uma próxima, Não é? Não é? Não é? Legenda Adriana Zanotto